Ogros É um negócio que eu gosto pra caramba E que faz toda a diferença Esse aqui é o Stream Deck Da Elgato Elgato foi uma das primeiras Empresas que me apoiou Que acreditou no nosso projeto Desde a BGS de 2017 Eu acho que foi a minha primeira E logo na minha primeira BGS Eu adquiri um Elgato Stream Deck Com desconto e tal Que eles me forneceram por ser streamer E comecei a experimentar Antes do Elgato Stream Deck Eu utilizava o teclado Do meu computador de stream E eu fazia as hotkeys lá Cara, vale a pena destacar Que esse hardware Junto com o software deles É muito mais poderoso Do que fazer tecla E do que enviar sons no teclado Você pode ver aqui Esse aqui é o de 3 por 15 Tem o maiorzão e tem o menor também Aqui eu tenho todas as minhas cenas São 14 no total Mais uma flechinha pra voltar São 14 transições de cenas Para a Twitch Para a sua live stream E aqui eu tenho 8 9 pastas de sons Né Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês todos Né Aqui eu tenho palmas Aqui eu tenho foguio Então Cara Entende pra todas as situações Né Então é Cara Basta você Né Acostumar com Com Né A disposição Dos seus sons E colocar seus memes Pra funcionar Sabe Eu já decorei aqui Onde estão todos os sons De forma que Se eu precisar de Eu sei onde está Entendeu Muito legal A galera faz doação na live Eu agradeço Porque está entrando dinheiro Entendeu Então velho É O Stream Deck é uma dica Junto com essas dicas De como streamar De quando tem uma live De qualidade Uma dica que eu trago Pra vocês Aqui Como vocês podem ver Vocês podem colocar pastas Né Organizar os seus sons As suas transições Em pastas E dentro dessas pastas Vocês podem colocar Mais pastas Então Você faz uma estrutura De diretórios ali E Virtualmente Transforma o seu deck Num buraco sem fundo Numa bolsa aqui Que você vai colocando Uma bolsa Dentro de uma bolsa Dentro de uma bolsa E vai colocando mais conteúdo Então é coisa demais Que cabe Você não tem condições De mapear isso E decorar isso Num teclado De PC de stream E tal Né Eu usava Hotkey Out Tal botão Pra mandar um som Mandar uma transição E tal Então tinha pouquíssimas transições Pouquíssimos sons E hoje eu sou extremamente Satisfeito Com o uso do Stream Deck Vou mostrar pra vocês Algumas transições Galera Aqui eu tô na minha Tela de stream Né Então é um Fica aqui embaixo Tem o chroma key Atrás Né A famosa tela verde E aí eu vou usar O Stream Deck Pra fazer uma transição Aqui né E o limite É a sua Criatividade Por exemplo Se você faz uma grande cagada Num jogo Pô galera Olha aqui Olha aqui rapidinho Olha aqui rapidinho E aí você já Brinca né Tipo ninguém viu nada Você é o único streamer Da Twitch Não tem problema nenhum Né Tem outras transições Aqui Tem as transições Claro Da live Transição interativa Com chat Essa transição Da mordida Você configura No OBS Também Controla pelo Stream Deck Aqui eu tenho Por exemplo Um overlay Onde eu reclamo Com o Activision Quando o COD Warzone buga Falou Activision Né Uma reunião aqui Dos diretores Activision Blizzard Que tem o senhor Antônio Blizzard Aqui também né Aí tem a possibilidade De por exemplo O Jornal Nacional Pra eu dar Várias notícias Né Olha só que gostoso Boa noite Então tem vários E vários E vários Botões aqui Que fazem transições De cenas Essa aqui Confuso né Quando a galera Manda na live Lá mensagem Que a gente não consegue ler Não consegue entender Fica aquelas mensagens Sem verbo no meio Né Muitas vezes O pessoal escreve Umas bobagens né Aqui com a galera Da Twitch Pra eu negociar Meus caros salários Agora a gente vai Pra trovo né Então os caros salários Não estavam sendo Muito bem pagos Galera E cara É isso velho Eu sinto poder Na ponta dos meus dedos A verdade é essa Então se você quer Streamar profissionalmente Não tem motivo Pra você não Pegar um stream deck Da Elgato Eu recomendo Infinitamente velho Deem uma olhada No produto A gente vai deixar um link Na descrição Tá bom Pra vocês darem uma olhada Lá na página da Elgato De todas as especificações De todos os detalhes Lembrando mais uma vez Estou fazendo esse vídeo Porque eu quero Não porque eu fui contratado Pra fazer Então não é uma promoção paga Foram os produtos da Elgato Mesmo que eu usei E gostei E estou recomendando Como parte de De uma iniciativa Que a gente está fazendo Um conteúdo Sobre dicas de como streamar Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra Jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E kabarr Tentando Dez 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 Legenda por Sônia Ruberti